Você vai conhecer agora a história da Isa, que teve câncer, perdeu o irmão com a mesma doença, devastadora, mas não se deixou abater não. Da dor surgiu a vontade de ajudar e a Isa criou uma página, essa aqui na internet, e foi além nesse caminho que poderia tê-la derrubado. Mas a Isa se fortaleceu, é um exemplo de vida, olha só. Pra muita gente era apenas mais uma bela tarde de sol na Tapera, no sul da ilha. Mas pra ela, aquele segundo registrado pela lente de uma câmera, capturava um momento de muita alegria. Um dos dias mais importantes da vida dela, da nova vida da dona Isa. Essa foto aqui representa que momento pra senhora? Essa aí representa tudo de bom da minha vida. Foi o momento que eu terminei a químio, foi o momento que veio o resultado da minha última ultrassom da mama, que eu já não tinha mais nada. Mas a alegria não durou muito. Pouco depois de terminar o tratamento, a dona Isa perdeu o irmão, que também lutava contra o câncer. Tinha câncer e logo se entregou. Tive mais chance, né, porque eu tenho plano de saúde e ele não tinha. Foi então que a tristeza deu lugar a outro sentimento, o da solidariedade. Com a ajuda de amigos, a dona de casa criou uma página em uma rede social. Nela, compartilha informações, curiosidades, coisas que ela aprendeu enquanto passava pelo tratamento. A senhora também dá algumas dicas, né? Eu vi ali, qual é a dica do picolé mesmo? Do picolé é pra não ter enjoo durante a quimioterapia. É, um picolézinho simples ali já ajuda bastante. Simples, uma pedrinha de gelo, sorvete depois. Agora ela quer aproveitar a página para incentivar a doação de cabelos para a confecção de perucas. Bom, nesse tempo, três meses, né? A senhora já conseguiu arrecadar bastante cabelo aqui. O que é que vai acontecer com ela? Esses cabelos vão direto lá para o CEPOM e as pessoas, chegando lá, a gente entrega. Toda pessoa que doou o cabelo vai ganhar um certificado com o seu nome direitinho que doou o cabelo. Tá? Pra ter de lembrança, pra ter certeza que o cabelo tá sendo doado lá para o CEPOM, que é a confeção de perucas. E você ficou curioso para saber o que acontece com essas mechas de cabelo depois que elas chegam lá no CEPOM? Bom, eu também fiquei, né? Mas é por isso que a gente vai até lá agora. Olha só. As perucas aqui são emprestadas para quem passa pelo tratamento contra o câncer. Nós costumamos emprestar porque a peruca é cara, né? Ela custa R$ 1.500, R$ 2.000 uma peruca. E nós, então, emprestamos porque nós estamos com uma quantidade de pessoas que vêm aqui pegar a peruca bastante grande. Mas como deve ser feita a coleta do cabelo? A partir de 15 centímetros, que é mais ou menos o que a gente precisa para tecer, você já pode doar o cabelo. O importante é que, quando corte, dependendo do volume do cabelo, você já corte esse cabelo em mechas, amarrado, e traga pra gente amarradinho. Ah, tem tintura, me falaram que não tem valor. Não tem valor comercial. Se eu for vender esses cabelos com tintura, eles perdem o valor comercial. Mas pra gente que vai confeccionar perucas, isso não tem essa importância. Voltando à casa da Dona Isa, ela exibe com orgulho as mechas que já conseguiu arrecadar. Mas vale lembrar que a campanha está apenas começando. E a página da Dona Isa está esperando uma visita. Então, olha só, é só você entrar na página Eu Venci o Câncer, no Facebook. Entra lá, segue a página, compartilha as publicações da Dona Isa, que ajuda bastante, né, Dona Isa? Ajuda bastante. Pensa bem na hora de cortar o cabelo, pra não ir pro lixo. Vai ter sempre alguém que vai precisar. Naquele pouquinho que tem, alguém vai estar sempre lá precisando de um cabelinho. Que exemplo sensacional. Então, não deixa de acessar a página, se puder ajudar de alguma forma. Toda doação vale ouro. Ainda mais pra essas mulheres que estão na luta contra o câncer. Acessa lá, Eu Venci o Câncer, no Facebook. E ajuda a Isa a cumprir mais essa meta importante de vida que ela tem superado dia após dia. Eu venci o Câncer, no Facebook. Eu venci o Câncer, no Facebook. Obrigado.